Fala galera! Chegamos no Circuito Parque Patagônia! Música Então galera, como vocês viram Geladeira consertada Passamos a semana na cidade de Perito Moreno Tá tudo ok, né Jonathan? Tudo 100% 100% E aí a gente agora tá indo em direção A Governador Gregórios Pra chegar em El Chaltem Só que antes a gente fez uma paradinha No Parque Nacional da Patagônia Que fica aqui no caminho E a gente vai conhecer a Tierra de Colores O parque ele fica a 51 quilômetros Saindo de Perito Moreno 51 quilômetros E a Tierra de Colores Que a gente vai visitar agora Ele fica num... Após a entrada do parque 500 metros Já tem o estacionamento E aí a trilha O caminho ele é de uma hora de caminhada Que a gente vai recorrer ele todo Isso, aí você faz tipo um 360 graus Em montanhas coloridas Gente, é sensacional Fiquem aí no vídeo com a gente Fiquem aí no vídeo com a gente Então gente, não conseguimos gravar nada pra vocês lá nesse caminho Porque o vento é assombroso, né Jonathan? Ele puxa mesmo O drone teve bastante dificuldade Consumiu muita bateria Porque tá muito vento E é muito frio também E a gente não ia conseguir gravar Porque não ia ter um áudio de boa qualidade, né? Mas como vocês viram, gente É espetacular Aquele colorido, aquele rosado É amarelado Laranjado Tudo no meio de um desertão Assim, é uma cor só Depois fica aquelas montanhas coloridas aí É uma atração muito diferente Imperdível Pra quem tá vindo pra essa região É gratuito a entrada, tá? Você pode recorrer Essa tierra de colores gratuitamente Aqui tem uma outra atração Que é a Cueva de Las Manos Que é a uns 20 quilômetros daqui Mais pra dentro do parque ainda Só que lá é 2 mil pesos por pessoa Porque a reserva Ela é A concessão da reserva É dada ao governo E também a Originários daqui, né? Alguns indígenas daqui, né? Exatamente Então, pra conseguir acessar A Cueva de Las Manos Você paga 2 mil pesos Então, pra essa administração aí Que tem dessa parte Nessa área ali do parque É, a Cueva de Las Manos Ela fica a 24 quilômetros Da entrada aqui do parque E são mais 3 quilômetros De uma caminhada bem severa Ela é uma baixada E uma subida bem íngreme Assim, a recepcionista nos falou Nesse momento A gente não vai fazer A Cueva de Las Manos Não tava na nossa programação E a gente vai seguir assim Vamos descer agora A Ruta 40 Destino ao Governador Gregores Porque tem muita estrada Muita estrada Até a gente chegar em El Chaltem E só uma observação Sobre a Cueva de Las Manos São pinturas rupestres Que se datam aí De muitos milhões de anos atrás Como se fossem Os primeiros moradores Aqui da região No caso, né? Que deixaram as marcas Aí das suas mãos na parede Pra quem tem a curiosidade De pesquisar No Google Vai achar mais informação Sobre a Cueva de Las Manos Ainda nesse vídeo A gente vai enfrentar Os 70 malditos E mostrar esse caminho Pra vocês Que é tão temido Aqui na Argentina A gente tem trocado Informações com locais Com pessoas que fizeram o caminho Então a gente vai mostrar Pra vocês aí Como é que tá Esse trajeto de jípe Que ele é bem famosinho Aí pela sua dificuldade, né? 70 malditos, né? O nome já diz tudo Então bora pra estrada Que a gente tem muito Muito caminho Ainda pela frente É galera Literalmente aberta a temporada De Guanacos por aqui Dá pra você perceber Que a gente tá na Patagônia, né? Paramos agora Pra dar uma esquentadinha Na água pro chimarrão E também pra trocar Uma ideia com vocês, né? A gente falou lá Com a recepcionista Do parque E ela já deu Um insight De algo que a gente Já tinha visto Que é a questão Das exigências, né? Que os pneus Na Tierra del Fuego Que é a província Onde fica O Ushuaia Tenham Grampos, né? Que são aqueles pneus Com preguinhos, né? Vamos colocar assim Pra neve, né? E a gente não sabe ainda Se só com as cadenas, né? Com as correntes A gente vai conseguir Entrar na Tierra del Fuego Então a gente vai procurar Informação aí Com os policiais Então são cenas Pros próximos capítulos Que a gente tá só Compartilhando com vocês Desafios que a gente Vai enfrentar aí Seguindo a nossa jornada Bora fazer o nosso chimarrãozinho Vamos sentir Do governador Gregóris Que é a cidade Onde a gente vai Pernoital Chegamos ontem Tarde da noite Aqui em Governador Gregóris A gente chegou Por volta aí De umas 7, meia, 8 horas O sol já se pôs Fomos brindados Com uma lua cheia Muito bonita Laranja E foi uma noite Bem gelada Dá pra ver que Não sei se vai dar pra ver No vídeo Mas acabou Caindo uma geada Leve aqui Cataúcha já tá revisada Já verifiquei o óleo Agora a gente vai pegar a estrada Pegar os 70 malditos Vamos Vamos sentir Do 3 lagos E enfrentar Esse hippie Que é famosíssimo A gente dormiu No IPF Aqui na cidade De governador Gregóris Que tem uma estrutura Bem legal Tem torneira Tem ponto de energia E também combustível Quanto mais ao sul Da Argentina Vai ficando mais barato Então aqui A gente pagou 215 pesos Pra um litro De diesel comum Que é o que a Cataúcha utiliza Aqui na Argentina Conhecido como diesel ultra Então agora A fresta lá Preparando as coisas Dentro da casinha Arrumando Modo viagem Pra gente poder pegar a estrada E enfrentar os 70 malditos E terminou Nosso sossego Começou Os 73 malditos Depois de uns 60 quilômetros Saindo de governador Gregóris Acaba o pavimento E começam Os famosos 70 malditos Que na verdade São 73 Vou zerar o trip Aqui E a gente vai medir Quantos quilômetros De hippie Já começa com um buraquinho Ali no hippie É A gente vai medir Quantos quilômetros De hippie Que a gente vai enfrentar Então bora Pra essa aventura 70 malditos Que a gente vai ter É, pessoal, aí é a amostra do por que não enfrentar os 70 malditos em dia de chuva. Se percebe que é uma areia bem movediça, bem mexida, nos períodos de chuva isso aqui se torna um atolador de quilômetros, né? Então todos os locais, as pessoas que frequentam isso aqui, sei lá, semanalmente, mensalmente, falam não enfrentar os 70 malditos em dia de chuva. A gente já tá rodando 15 quilômetros pra nós, super. Pegamos a estrada em condições daqui pra trás porque as máquinas fizeram o caminho, mas aqui a gente percebe que o caminho que a gente tá seguindo, ele tá bom, mas ao meio tá essa areia movediça aí que foi revirada provavelmente em períodos de chuva. Então, se você tiver vindo, indiferente de quando for pra enfrentar esse rípio, não o faça, não o desafie em períodos de chuva. A gente passou ali atrás em locais onde a máquina recentemente fez a estrada e a areia e esse barro onde ele tava molhado, ele se torna muito grudento. Então, fica a dica aí não enfrentar os 70 malditos num período de chuva. E agora parece que piorou, olha quanto tem de atolamento aqui, né? A gente tá pegando, como vocês podem ver pela direita aqui, o local onde tá mais transitável, mas ao meio tá todo movimentado. Então, faz aí 5 dias que choveu e o pessoal falou que estaria em boas condições pra transitar. Por isso a gente tá enfrentando hoje, num dia de sol, os famosos 70 malditos. Vamos lá que tem mais 60 quilômetros pela frente. Vencemos 70 malditos! É, finalmente! Que não foram tão malditos assim pra nós. Malargue, Atosmalau, 85 quilômetros aí na Ruta 40. Esses sim são malditos, porque nós não passava de 10, 15 no máximo a nossa velocidade. Bateu toda a nossa casa, encheu de poeira, né, Jonathan? Foi bem difícil. E esses 73 aqui, gente, não, nem comparar, dava pra andar 40, 50 em alguns lugares e foi super tranquilo. Não tem nem como comparar, não são nada, malditos! E no odômetro, exatamente, corrigindo, França, são 70 quilômetros exatamente. A gente, com o odômetro, cronometrou, vamos dizer assim, então mediu essa distância e deu 70,00 o nosso alcance aqui dessa parte de rípio. Vale ressaltar, evite em dias de chuva, porque a gente pegou um cenário aonde tinha chovido há alguns dias. Há 13 dias atrás, né? Então, a estrada tava boa, pegamos também uma patroa ali arrumando, logo no início, então, assim... No geral, tava em ótimas condições. No geral, um dos melhores rípios que nós pegamos aqui na Argentina, tá? Não só na Argentina, acho que eu coloco até Chile, Bolívia... Com certeza! Todos os rípios que a gente enfrentou, os 70... Não sei se, por causa dessa questão, dessa fama que tem de maldito, eles andam arrumando meio direto, mas tava um rípio muito ok. É, agora a gente continua na Ruta 40, porém com o asfalto em boas condições e a gente segue viagem. E até Três Lagos agora, né? É, vamos chegar em Três Lagos, vamos ver o que a gente encontra por lá. Então, bora pra estrada! Bora! Três Lagos A Franci, a gente tá morrendo de fome, né? A gente já passou do ar no almoço, agora são 15 horas. E a Franci foi nessa ris... Risoteria, pizzaria, ver o que tinha pra comer. Vamos ver o que ela trouxe pra nós. Chegamos com o nosso almoço. Só tinha milanesa, pizza ou empanadas. Então, eu pedi uma dezena, 12 empanadas pra gente comer aí na viagem. Empanadas de... Vamos dar uma olhadinha nas empanadas aqui, vamos ver o que ela trouxe. Nossa, tão quentinhas, ó. Bem quentinhas e bem bonitinhas. E cheirosas. Bem cheirosas. As únicas que tinha sem cebola, ramon e queijo, obviamente. Aí peguei a outra metade, carne de franco, carne de gado. E a gente pagou... Eu paguei R$2.400 pelas 12. Então, R$200 por cada empanada. Agora, bora comer e bora pra El Chauten. Olha só, no carro já, com as empanadinhas. E aí, Jonathan? Bom almoço, ó. Às três da tarde. Nesses lugares pitorescos, normalmente se tem as melhores comidas. E as mais baratas também, né? Que empanada saborosa. R$200. Gente, muito barato. E grandes, né? Um pastelão. Em 2022, quando a gente entrou na Argentina em fevereiro, eu lembro que as empanadas custavam R$100, R$150, R$200. Nos restaurantes, né? E a gente para num povoado de pessoas humildes, né? R$380, ah, R$280 pessoas moram no lugar. Tem um lugar aberto no domingo e faz uma empanada saborosa. Nossa, muito bom. Bom, então seguimos para El Chauten. Olha só. Deixa o Jonathan aproximar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha o queijo dessa empanada. Muito gostoso. E não é queijo comprado de mercado. Provavelmente é queijo colonial, artesanal. Porque é muito gostoso. Parece queijo de cabra. Mas bem gostoso. E galera, com essas montanhas nevadas aí no fundo, chegamos em... El Chauten. El Chauten.